O Lourival, a gente abriu esse bloco para falar de Venezuela, chamando a atenção para essa lei maluca que apareceu na Assembleia Nacional para ser votada, uma lei patrocinada pelo regime de Maduro contra o fascismo, enfim, nem sei o nome aqui, posso até recuperar, mas não importa. A gente tem feito aqui, Lourival, com alguma frequência, os tics no roteiro das ditaduras. Então, começa com a fraude da eleição, depois vai com a repressão nas ruas e aí vem para cima da informação e da liberdade das ONGs e da sociedade civil, de alguma forma, questionar o governo. Na ciência política, assim como no jornalismo, o autoritarismo tem três etapas, uma escala de três camadas. Começa com a autocracia, depois vem a ditadura e depois o totalitarismo. O regime bolivariano está aperfeiçoando a ditadura. Como que é uma autocracia? Realiza eleições, tem uma aparência de democracia, só que não tem alternância de poder. Todas as possibilidades, as vias para alternância de poder já foram fechadas, por isso é uma autocracia. Então, é Rússia, era a Venezuela até recentemente e o Irã já é diferente, já é uma teocracia, mas caminhou já para uma ditadura também. Então, agora, o regime bolivariano está consolidando a sua ditadura, que é uma perpetuação no poder que já não cria mais aparências. Já não tem mais a preocupação em disfarçar ou não tem condições de disfarçar. Também é tão impopular que qualquer janelinha, fresta que abrisse para criar uma aparência de democracia... E aí